Sargento, por favor, Sargento, pode dar uma declaração do desaparecimento da Patrícia. Sargento, por favor. A pessoa acabou de chegar aqui, só um segundo. Bom dia a todos, estamos aqui pra falar aí do desaparecimento da influenciadora digital Patrícia Chagas, também conhecida como Arroba Patizinha. É que tem três A no fim, então tem que falar desse jeito. A gente está aí analisando a situação toda e vamos deixar aí disponibilizar uma patrulha 24 horas na residência dela, caso ela volte pra casa, tá ok? Tem alguma pista do paradeiro dela? Por enquanto não temos nenhuma pista concreta, concreta, mas a gente está adotando várias linhas de investigação diferentes, analisando as redes sociais da vítima, tá certo? E por que a polícia não libera fotos pra ajudar na busca? Esse é o problema porque no perfil da vítima a gente vê aqui que não tem muitas imagens dela. O problema é que ela sempre aparecia disfarçada nessas imagens. Essa primeira aqui, vocês podem ver, que ela aparece disfarçada de cachorro. Então fica difícil a identificação. Nessa outra aqui, ela aparece com um nariz de porco. Aqui ela está com um nasal suíno aqui. E nessa outra aqui, ela aparece vestida de palhaço. Então a gente acredita que ela tenha se disfarçada, inclusive pra fugir desse meliante que seja aí o responsável pelo desaparecimento da vítima. Desculpa, sargento, é porque na verdade isso aí é um filtro do aplicativo, né? É o quê? É Vigo Vídeo. É tipo Vigo Vídeo isso aí. Vigo Vídeo? Vigo Vídeo. Não, 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 não habla inglês, amigo Dante. Não, desculpa. Eu estou dizendo pro senhor que isso é um app de vídeo. Alguém tem uma pergunta em português aqui por gente? Alguma pista de onde ela foi vista pela última vez? Passar uma pergunta boa. A última vez, ela foi vista vestida de zumbi numa festa. E imediatamente depois, ela teria ido pra esse lugar aqui, que o pessoal da inteligência acredita que seja Taj Mahal, na Índia. Então a gente até deslocou já um grupamento pra lá por causa de tentar encontrar a vítima. Desculpa, é porque na verdade não está no Taj Mahal, não. Isso também é o filtro do aplicativo, senhor. Meu amigo, o filtro bebo água, irmão. Agora aprendeu a falar português, é isso? Amigo, está liderando investigamento por acaso? Não. Não, quer ajudar, não atrapalha. Sargento, desculpa, eu estou tentando ajudar, porque eu acho que vocês estão perdendo tempo, porque a menina provavelmente desapareceu nessa festa. Já que você falou desse assunto, eu não ia nem abrir essa linha aí, porque isso aqui ainda é sigiloso. A gente está investigando aí porque ela foi vista na vesta com esses dois elementos aqui, ó. Esse sujeito de barba aqui e essa senhora aqui também. E a gente já espalhou, imprimiu e espalhou fotos deles pra todas as delegacias e a gente acredita que a qualquer momento pode ser encontrado, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta. Eu vou perguntar. Ok, ninguém tem mais perguntas. Não, Sargento, Sargento, eu quero perguntar, Sargento. Ué, eu quero perguntar. Se tu vier falar de app da minha rola de vigo do caralho aqui, eu vou dar logo com as costas da mão na tua cara pra não deixar marco, viu, filha da porta? Calma, eu quero só ajudar. E eu estou tentando encontrar a menina desaparecida há dois meses aqui pra... Oi, desculpa, será que alguém tem carregador? É que a bateria no meu celular morreu há dois dias e eu estou surtando. Não, minha querida, não tem carregador aqui, não? Chico, você coloca aqui, né? A gente está trabalhando aqui, dá certo. É a Patrícia, é a menina, é a menina. Carvalho, vem cá. Pega esse cabelo de peiteira aqui, garçosa. Não, não dá uma coisa por quê? Não, eu sou isso. Já é isso que eu não tenho. Cala a boca todo mundo nessa porta. Violência contra um profissional que está em serviço? E é isso aqui o negócio? É, o app. O app. App. É. E dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, não? É? Olha aí. Com os flames. Com os flame. Flame? Flames. E como é que faz aqui? Você clica... O que é isso na tua cara aqui? Tem um negócio na tua cara aqui. O que é isso? Eu sou com o moço Medeiro. Ah, não é daqui então? Não, esse é de verdade. Entendi. E clica onde aqui? Você pode clicar nesse aqui, por exemplo. Olha lá. Que porra é essa? Filtro. Ah, filtro é o caralho. Filtro tipo, errada do canal. Senhor, senhor, senhor! Jová!